Música Permitir o acesso à documentação pessoal e à profissionalização são formas de promover a cidadania. Com base nisso, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado, o IASIS, responsável pela ressocialização de adolescentes em conflito com a lei, firmou uma parceria com o CINE, o Sistema Nacional de Emprego, para fortalecer o trabalho realizado nas unidades. Estamos com muita dificuldade da inserção desse adolescente que cumpre medidas socioeducativas de ser inserido no mercado formal de trabalho. E aí a equipe procurou a Secretaria de Tecnologia e colocou a situação para ela onde 27 adolescentes serão cadastrados no CINE, aqueles que já têm a documentação, quase todos têm a documentação, nas vagas existentes, que é telemarketing, informática, pedreiro, instalador predial. E os que não têm documentação, também existe a possibilidade de fazer a documentação nessa ação que está acontecendo hoje lá na unidade metropolitana do Churi. Carteira de Trabalho, de Identidade e CPF foram providenciados para 27 adolescentes que cumprem medida de internação socioeducativa aqui na unidade metropolitana, em Churi, Vila Velha. Além disso, também foi realizada uma pesquisa sobre a pretensão profissional desses jovens a cursos profissionalizantes, como de telemarketing, pedreiro e informática. Além de garantir os direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, a profissionalização prepara o jovem para a saída da unidade, que acontece a partir do cumprimento da medida de internação. Somente em 2012, mais de 500 certificados foram emitidos. Assim, o adolescente deixa a unidade com maiores chances de entrar no mercado de trabalho e reconstruir a vida. A importância é o seguinte, porque o adolescente que cometeu o ato intracional, ele buscou adquirir alguma coisa através da forma ilegal. E aí, ele adquirindo o trabalho, a gente está trazendo para ele uma nova forma de buscar a sobrevivência dele e da sua família com emprego formal, dentro dos parâmetros, para um futuro cidadão capixaba. Para os meninos, é muito importante essa questão do trabalho com a carteira assinada. Eles se sentem sujeitos de direitos e pessoas, realmente cidadão capixaba, com um trabalho de carteira assinada. Todos estes serviços são realizados dentro das próprias unidades de atendimento. A ação ainda vai contemplar a UNES, a unidade de internação de Cariacica, e até mesmo as famílias dos sócio-educandos.